E essa parte aqui, pessoal, muita gente tá esperando é a do zíper, né? Você vê que fechamos a lateral, aqui eu tô na parte direita, na esquerda, né? Da peça, e aqui nós vamos tá colocando o zíper, as duas paletas, certo? Essas duas paletas, você vai alocar ela aqui, as duas, pra você ver, Eu criei do mesmo material, que ela fica mais dura, dá um acabamento diferenciado no zíper O zíper fica daquele zíper durinho, bacana Tem gente que gosta de fazer embutido, não gosta de fazer embutido, porque ele fica grosso É na hora de passar a peça, fica marcando a peça Então você tá reparando na criação dessa peça aqui É porque é uma peça que eu penso até depois, na hora de passar a peça Aqui, eu tô na parte esquerda da peça O que que eu vou fazer aqui? Tem aquela costurinha que a gente firmou no bolso, tá? E aqui, ó lá, ó, daquele corte que eu dei aqui Vou colocar aqui E antes de fazer a curva aqui no final aqui, ó, tem que ficar a pontinha dele Você vem aqui, bota por dentro e agrega um press pontinho aqui, ó Tá chegando mais perto Porque essa parte aqui, ela é mais detalhada A parte, tá vendo? A parte daqui do corte Ó, botei por cima E aqui eu tô passando uma pontuação de linha mais grossa E a sobra você deixa pra cima, não tem problema Essa parte é muito importante que você dá o remate Porque se quer ter canto de zíper Então você não pode errar de maneira alguma Nessa postura aqui, ó O zíper, gente É a parte fundamental de uma calça jeans E o mais difícil também que muita gente acha, né? Ó, você vê aqui que essa base aqui já me deu uma base dura, cara Olha que delícia E essa base aqui, ó Que vai ser pregada um zíper Um zíper bacana Olha o que você vê Aqui eu não posso pregar ele aqui, ó Só nesse cantinho aqui Eu tenho que pregar ele aqui, ó Pra junção dele, ficar o abertura Nós vamos tá pregando um zíper aqui Foda pra cacete Ó Eu já vou começar pregando ele aqui É a parte direita mesmo? É É que vai os press ponta aqui Certo? Ó Pinchalzinho, joga ele pra baixo Ó Depois O contorno O contorno da peça Ele sempre vem aqui, ó No finalzinho desse corte aqui, ó Um pouquinho pra cima Tá meio pezinho de máquina pra cima Então eu tenho que calcular O ferrinho que tá aqui E depois o press pontinho que vai correr nele Pra mim não tá comendo em cima dele Então aqui Vou tá pregando primeiramente essa parte Tá? Sabendo que ele tá pra baixo Ó Aqui Na margem Aqui eu deixo ele na margem E aqui Eu vou deixando ele pra cima aqui, ó Esse beirãozinho aqui, tá vendo? E vou pregar ele De uma forma Mais bacana Você acha que eu preguei esse zíper certo? Que essa linhagem Longe desse jeito Negativo Esse zíper aqui Vou tá te ensinando a pregar um zíper diferenciado O zíper É O diferencial do zíper, rapaz Se você aprender a pregar um zíper top Fica bacana, viu? Aqui você vê que eu tô Tirando o pezinho da máquina E tô colocando Aquele meio pezinho Você não abre Que suas canelinhas O pezinho da máquina Nessas canelinhas Que elas são De ferro puro Né? Então Eu aperto Desaperto o parafuso Daquelas canelinhas vagabondas Se você Ficar Desparafusando a sua máquina Você vai sentir que ela Lá embaixo Ela vai ficar Puxando a linha Muitas vezes Sua linha Na sua máquina Ela tá puxando muito pra baixo Enquanto tá feio Fique de olho Né? Nas suas canelinhas Aqui a linha Tá boa Você vê que eu tô utilizando A pontuação de linha 0.50 na parte de baixo Essa parte não pode acabar A linha A parte do remate Né? De uma coisa bacana Então eu vou lá De baixo de novo Pra não ficar A ponta de linha Vou aqui em cima Você tá vendo Que eu preguei No cantinho Por que O diferencial Do cantinho Aqui Que eu vou ter Um zíper firme Se eu prego Ele só aqui Na beirinha Ele fica Daquele zíper mole Ele não tem firmeza Né? Corta essas pontas De linha Pra não ficar Engaçando o zíper Ó lá Ó Ó Por dentro Ele pega Aí você dá O cálcio Pra força do zíper Né? Quer um zíper de qualidade? Ó Aqui Observa a peça aqui Ó Eu jogo um pouquinho Pra dentro o zíper Vem cá Se você não tiver A habilidade Comece a pregar Na parte de cima Primeiro Tá? Ó Joga no beiralzinho Pra dentro Ó Vai lá Passa Bota o alfinete Eu vou voltar O pezinho Da máquina E voltar Agregando O press-ponto Aqui Se você não tiver A habilidade Você Faça Primeiro Tá? O risco Certinho Mas aqui Eu já tenho Uma habilidade Né? O ponto Da máquina Tá bacana Tá bonito Ó E eu sei Que eu vou Ter que vir aqui Ó Olha a parte de baixo Vem cá E puxa esse pinhalzinho Aqui ó Pra não prender A bondinha dele Vem cá Essa parte aqui É muito importante Que é a parte Do contorno Ó Tem gente Que deixa O pinhalzinho Do ferrinho lá E aqui E aqui gente Muito importante Eu arrematar Bem arrematadinho Aqui ó Tá vendo? Vamos olhar ali Por dentro Ó Zipe pesado Rapaz A frente Acabada Deixa eu dar Um acabamento Diferenciado Moleque É que uma calça Quando eu faço Pra mim Eu sou meio enjoado Sabe Cara Você vê ó O bolso Com a parte Da frente Né Conectado Na barguia Então eu não vou ter Aquele bolso Abrindo Feio Ele vai dar A estrutura Do bolso Ó Esse pichalzinho Eu não costurei Nenhum Ó Tá vendo? A bundinha aqui Ó Olha E aí passou No cantinho Do ferrinho Era um meio centímetro Pra cima Então o zíper Tá filetado Tá snaifado A parte Agora eu vou pegar Outra parte Mais o diferencial Essa parte aqui Essa parte Foi do acabamento Que a gente fez Do zíper Ó Vou enxergar Ela um pouquinho Pra lá Vou tá te mostrando Ó Joga ela aqui Opa Presta bem atenção Nesse aqui Ó Tá vendo o corte De um centímetro Que eu dei ali Ó lá Ó Vou colocar ele aqui E vou Ó lá Ó Você lembra Daquele sobrinha Que nós deixamos aqui Do zíper Aqui ó Tem que fazer Do mesmo acabamento Aqui ó Ó Vem cá Você viu Um corte Ele vai até aqui E o outro Vai até mais na frente Então você puxa Um pouquinho pra cá Ó Tá vendo Ó Pouca coisa Questão de meio Pezinho de marca Ó aqui ó Um corte Do outro corte Então você vai começar A costura daqui ó Ó Deixando um pezinho De marca Essa linha Aqui é o pé Do zíper Ó lá embaixo Não sei se tá dando pra ver Aqui remate Gente ó Pode passar umas duas vezes Bem gostoso aqui E você vem aqui E faz esse trabalho Aqui ó Aqui se você quiser passar Duas costuras Você pode passar Duas costuras Que isso que é muito importante Pra nunca arrebentar aqui ó Tá te mostrando aqui Tá passando duas Mesmo elas sendo Grossas A linha Vou passando duas Que eu quero um resultado Essa parte eu vou ser Mais delicada Com você Pra você ter uma noção Deixa eu ver qual câmera Tá melhor Essa aqui ó Aqui eu vou cortar aqui ó Deixando um pezinho De marca Só pro contorno Que é a parte do gancho É uma parte que dá muito defeito Eu sou um cara Meio metódico Então eu faço as peças Primeiramente Ó Vou fazer uma dobrinha aqui E vou passar uma costurinha aqui Só pra ela ficar firme aqui Pra depois quando eu for Pra espontar Ela não ficar Virando Ó lá Tá vendo Beleza né Ó Agora vem aqui Pra você ver ó Essa parte aqui ó Ela entrou lá um pouquinho Debaixo Certo Por que que ela entrou lá de baixo Certinho Do jeito que eu queria Tem essa outra parte aqui ó Essa outra parte aqui O que que eu vou fazer Ó Você vai vir cá Junta as duas paletinhas Pra ficar igualzinha Certinha na outra Certíssima ó Um em cima da outra ó Você vê que o zíper lá ó Lá embaixo ó Vou segurar o zíper aqui E vou segurar ele aqui ó E vou tá pregando ele desse jeitinho Ó lá ó Tá vendo que a paleta Ela fica diferentinha E aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Se é isso mesmo Se tá fazendo certo É a paleta ela tem aqui Acho que eu fiz coisa errada aqui Deixa eu ver aqui Não acho que não Porque se eu gravando é outra coisa né Então aqui pessoal Deixa eu chegar aqui ó Peguei a primeira parte Só pra vocês Vou virar aqui A parte Olha lá ó Do jeito que eu queria Daquele detalhe lá Ó Ele joga aqui pra baixo Aqui ó Olha lá ó Tá vendo Mas aqui ó Aquela dobrinha né Ó Você vem cá Dobra Certinho Certinho E olha aqui pra dentro ó Olha aqui pra dentro Que vem cá Essa parte é muito Rente ao zíper Então depois ela atrapalha O abrimento e fechamento dele Mais abaixa o zíper Aqui ó Ela ficou torta Porque ela ficou dura Olha que zíper Hã Olha lá Ele lá escondido Lá Daquela parte aqui da calça Se ela for uma pé Uma parte muito mole Não fica uma coisa bacana Aqui ó É a parte Lá de baixo O que que acontece Deixa eu ver aqui Se é isso mesmo É Eu vou vir aqui Cuidado pra você Você junta a parte Lá de baixo Certinho Deixa ela certinha Pra ela não tá Enrugada né Você vem cá Fileta o press ponto aqui ó Ó Puxando Tirando Ó Não tem problema não Pode subir aqui Até mais em cima Esse primeiro aqui Você vem até mais em cima aqui Vem aqui Certo Desce em cima Da mesma linha E aqui embaixo Você Vira um pouquinho Pra cá E Desce Os dois press pontos Que são dois press pontinhos Aqui né Cuidado lá embaixo Ficou tudo certinho A segunda paleta Lá de baixo Não pregou A segunda paleta E aí Paulo Tá muito ligado Isso aqui Tem a parte mais importante Da festa Aquelas calças que Tem cliente que chega aqui pra mim Ah não Mas soltou essa costurinha aqui No cantinho do zíper É o preço do zíper Que eu vou trocar Porque você tem que desmanchar O cabeçote do zíper Tem gente que vai lá Faz uma marmota lá Essa parte aqui é muito importante Você vê que solta Daquelas costurinhas Fica feio Você vê que o acabamento De dentro ficou bacana Ó Ó Olha lá pra você ver Tá vendo Então a parte do zíper aqui Pessoal Ó Tá prontinha Nosso zíper Está prontíssimo Ó Filetou Ó Até a subida dele É firme E ele tá lá no fundo Ó Tá vendo Agora você vem aqui Tá vendo o zíper aqui Tem gente no cegão Que vai tirar a roupa Desgasta a peça Rasga tudo Não tem entendimento com nada É o zíper vai lá embaixo Quebra lá embaixo Vem cá Bota um pinchalzinho aqui Só pra ajudar A destreza do zíper É isso aí pessoal Depois Dá uma passada nele aqui Nós vamos tá pregando cois Fazendo uma calça Top de linha Moleque Vamos lá E aí Obrigado.